Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Karen Silva e tô aqui pra mais um Caos da TV. E, gente, vamos falar hoje um pouco sobre a noite de eliminação, que tá dando muito o que falar. Não só pela eliminação, mas sobre o que o programa acabou passando, né? Que a gente sabe que tem favoritos aí e que o programa acabou dando uma marretada nesse favorito, né? Porque não são nesses, né? É nesse favorito. Olha, gente. Fica aqui que eu vou contar tudo pra vocês, tá? Gente, primeiramente, vamos falar um pouco sobre hoje à tarde, que teve uma ação que foi da C&A, né? Com o povo, foi lá escolher jeans. Eles mostrando, gente, parece extremamente fácil, né? Olhando a C&A, é só olhar e escolher o modelo. Só quem compra roupa pela internet, principalmente jeans, sabe que não é assim, né? Muito bonitinho de ver, né? Mas na prática a história é outra. Eu mesmo já fui na C&A várias vezes, teve calça que eu provei que era o mesmo tamanho e formato completamente diferente. Uma servia, outra não. Mas isso não é só um caso da C&A, né, gente? Mas foi muito bonitinho de ver, né? Será que na prática é dessa forma, sim? E foi isso, gente. Foi uma tarde diferente. Até mesmo o Lucas falou agora na eliminação, que foi algo que acabou trazendo uma animação diferente pra ele e tal. Fez ele esquecer um pouco do paredão, porque, sinceramente, né, gente? Lá no fundo ele já sabia que ia ser eliminado, né? Pois é, principalmente usando o rosa e estando lá da Eslovênia, não tinha outra resposta, né, pra isso tudo. Tá, gente? E outra coisa, quero abrir pra vocês sobre uma fala hoje à tarde da Eslovênia, tá? Eslovênia que agora está completamente sozinha na casa. Nossa, abrimos aspas, né, que tem ali o... Até esqueço sempre o nome dele, o Bonitinho, o Bonitinho, o Zé Bonitinho do Bigode. Gente, porque assim, ó, é tanto personagem, gente, que não faz diferença, pra ver como ele faz diferença no jogo, né? O... Ai, gente, eu tô aqui até olhando os pods na qual eu anotei. Não tem o nome dele, ele é Zé. Gente, tirando ele e a Zé, ela tá completamente sozinha, né? Gente, ninguém assim ali, amigona dela. A Natália é amiga das comadres. As comadres são amigas da Natália, assim como a Natália é amiga das comadres, né? Não sei se vocês entendem, gente. No final ali das meninas não tem apoio, não tem apoio certo uma a outra. Ao contrário de Arthur, de PA, de Scoob, vamos botar o DG também entre aspas, né? Então assim, gente, ela fez uma fala hoje à tarde, tá? Vou até ler aqui pra vocês, deixa eu pegar aqui pra vocês. É sobre, ó... Pra mim, uma relação que tipo, aquele dia que eu fiquei no VIP com vocês, eu percebi que vocês brincavam de uma forma que ficava alfinetando uma a outra, tá? Ela falando isso da... A Eslovina falando isso pra Natália, tá? As três. E pra mim não é saudável. Eu também não tenho amigas que eu bato de frente. Pra mim é muito diferente. Muito diferente é coisa sutil. Mas vai saturando. As três saturam. Brincam com isso do seu jeito. Eu não conseguiria ter uma relação assim. Seria muito cansativo. Gente, não enxerga quem não quer. A própria Natália, a Jessi, né? São amigas, gente. Ali porque elas estão confinadas, gente, numa casa, tá? Isso eu digo também da Lynn, gente. Elas estão ali porque estão confinadas. Não tem como fugir. Agora, se fosse aqui fora, duvido. Na primeira treta, uma não falaria mais com a outra e ficaria por isso mesmo. Algo que eu acho que seria mais saudável, né? Pro grupo. Então, a Eslovina não tá errada na fala dela. Minha opinião, tá? Agora, ficar nessa treta toda hora uma alfinetando a outra... Gente, a Jessi Lane é uma que eu acho que assim eu não suporto mais a cara da Natália. Mas, por causa da Lynn, por todo o vínculo que ela criou no início do jogo, jogo, tá? Deixar bem claro. O jogo, ela se sente obrigada a ficar naquele loop ali de amizade, sabe? Não sei. Sinceramente, é a minha opinião, tá? Então, gente, vamos lá pro paredão, tá? Na noite de hoje, o Tadeu... O Tadeu não, né? A Globo mostrou muita coisa que o povo não quer enxergar sobre o nosso querido pãozinho amado e adorado por muitos, tá? Infelizmente, quem era pra enxergar o que ele fez já enxergou. E quem não enxergou não vai enxergar mais. É mais fácil o povo abrir a hashtag Globo Lixo do que enxergar o jogo realmente do Arthur. Gente, ele tá fazendo um jogo. Tá, tá fazendo um jogo, um jogo que eu acredito que ele vai ganhar com esse jogo. Agora dizer, ai não, ele tá fazendo um jogo limpo. Ai, gente, coitado. Ele, o pessoal só quer atirar nele, só quer botar ele no paredão. Ele é um coitado na história toda. E a Globo mostrou que não é bem assim. Não sei se é pra tentar manter uma narrativa até o final do jogo, pra não ser uma Juliette. Na qual, ali, se ele ia faltando um mês pro jogo, a gente sabia que ela ia ganhar. Que eu acho que não vai ser muito diferente do Arthur, tá? Mas tem toda uma mexida no jogo, né? Mas tem muita gente que já tá indignado, que botou o Arthur injustiçado no Twitter. Tô esperando só a Maíra Cardi se manifestar. Porque ela, né, meu Deus, falou do Arthur. Quem diga a mulher do Scooby, né? A mulher do Scooby falou ali que amigos íntimos era Jade, o DG. E o Pedro Scooby pronto. Como assim o Arthur não é amigo íntimo das pessoas ali do grupo do Pedro Scooby? Pelo amor de Deus. Gente! Essa mulher, não sei, gente. Olha, ela tem algum problema. Não sei qual é, mas tem algum problema. Sei lá. Amor? Será que isso se chama de amor? Não sei. Tá, mas vamos lá pra votação, que isso já não importa mais, gente. Tá. Temos aqui, o Arthur fez aquela novela. O Arthur. Gente, o Arthur tá tão na minha boca que... Ai, gente. Pelo amor de Deus, tá? O apresentador fez aquela fala. Contando, né? Que todos ali eram campeões. Que o Lucas tinha tentado muito. Que ele tinha sido já o próprio líder, tal, tal, tal. O Tadeu fez aquela fala bonita, né? Tentando englobar a todos. Mas, no final, ele falou sobre o nome do Lucas, que agora não me vem à cabeça. Estava saindo. Ele saiu, gente. Ninguém sabe, né? Lá dentro da casa. Com 77,54%. Scooby, 18,5%. E Paulo, 4,41%. A minha pergunta é... Pelo jogo do Lucas, ele merecia sair com essa porcentagem? Gente, sinceramente, ele não merecia, tá? O cara fez um jogo legal, um jogo limpo. E o povo com amor ao Peara, ao Scooby, o Scooby mesmo, que disse que não quer estar mais lá. O povo votou no Scooby. E ficou aquela incógnita. Como é que vai ficar a Islô após a saída do Lucas? Gente, sinceramente, ela ficou muito bem. Tá? Ela ficou muito bem. Ela deu um chorinho agora há pouco. Mas, assim, ela ficou bem tranquila. Ela não esboçou grandes desesperos. Eu acho que ela já esperava. Quem ficou mais desesperada foi a Natália, tá? Que resolveu ainda se despedir do Lucas, até depois, a própria Islô, né? Pois é, gente. Daí, depois, os heterostops resolveram sentar na jacuzzi e comemorar. E entre os heterostops que eu falo, PA, Scooby, Arthur e DG... Gente, nesse meio estava... Estava quem? Gustavo. Tá? Gustavo lá no meio, tentando se entreter. Ele que prometeu botar fogo no parquinho após a saída da Laís. Pelo contrário, gente. Ele resolveu se juntar aos heterostops. Estranho isso, né? Vocês não acham? Pois é. Mas se juntou lá. Estava ele na jacuzzi comemorando com os outros meninos. Vamos ver o que esse moço está planejando. Gente, sobre a casa não tem muito o que falar, tá? Ah, Lucas acabou com a marca de um milhão de seguidores no Instagram. Legal. Né? O outro sem graça lá que quis dar uma... Uma de Gil. Terminou, sei lá, com sete milhões. Esse cara aqui que merecia bem mais terminou só com um milhão? Pois é. Mas é isso, gente. Essa casa está muito sem graça. Não tem muito o que comentar. Não tem nem ânimo pra falar. Né? Mas é isso. Vem trazer as informações pra vocês. Gente, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, curte e compartilha. Porque, né? É o que temos pra hoje. Tá bom? Um beijo e até a próxima.